Por que que eu tirei? Nem andei, mano, pra não ficar judiando. 200 amperes de colheitadeira, aí eu comprei no Mercado Livre. Muita gente perguntou, tá tudo aqui, falando... Catualizações. Por que que a estrada tá com essas rodas? Por que que a estrada tá com essa roda? Lá dentro que eu vou falar pra vocês, galera. Mas, ó, desde morto adianta aqui, ó. Gente, dá uma olhada. Iluminação que o pai trabalha. Ei, ai. Que assim, gente. Tô gravando com o celular agora, né? Mas é bom, é forte, hein, donhado? Ó, sem... Olha que a iluminação. É o outro assim. É bom. Pra mim é o seguinte, isso aqui é as rodas Divine Aro 20, beleza? Olha aqui, ó. Entra legal mesmo, ó. Entra legal, engole bacana. Não engoleu mais porque lá tá com roda menor, né? Então o carro tá meio assim, ó, tá ligado? Mas olha o pneu, um dedinho. Esse aqui é o 215... É... 215 e 30. 20, beleza? Então eu preciso desses pneus aqui, ó. Esse aqui é o top. A gente colocou pra acabar de testar. Porque tudo tinha feito negro, né, mano? E aí, é esse aqui que tem que ser. Pra vocês terem uma ideia, eu vou... Tentar... Se eu consigo... Aí, eu vou tentar pular lá atrás da estrada. Vamos ver se vai dar bom. Vou tentar pular pra mim e mostrar pra vocês que... Eu acho que tá gravando, né? Vou tentar pular aqui pra vocês verem como que fica. Certo? Agora eu vou ver se tem ar na frente. Pra me erguer a frente. Aí, eu vou conseguir mostrar. Aí, acho que a traseira abaixa um pouco. É, não tem ar. Mas na traseira, sobe. Não sei porquê, porque é pra mais leve o ar. Ó. É duro. Certo? Mas... Então, é mais ou menos isso. Colocamos pra testar. Já pedimos pneu pra trocar, né? Vai trocar. Aí tem os pneus. E aí, a gente vai poder... É... Fazer um trem mais da hora. Então, os pneus vai vir. Aí, eu vou trocar. Atualização. É trocar esse pneu. E também... Eu já tô fazendo o corre aqui. Tô até gravando um vídeo sobre essa bagunça que acontece aqui. Gente, o carro com a semana em casa, a bateria... E eu... Vou destacar esse cabo aqui. O que que acontece? Isso aqui é a bolsa, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês já viram nos vídeos anteriores, né? O que vai ajudar. Não, vou usar a energia do carro, não. Deixa eu pôr aqui. Aí, tá difícil. Mas é assim. Essa daqui, ó. É a bolsa. Certo? Que a gente vai usar. Eu tô atrás pra fazer a franja dela, ó. Entendeu? Fazer. Pra gente pegar e montar aqui. Por quê? Vem cá. Vou mostrar pra vocês, né? Deixa eu abrir o portão. Se você quer vídeo, então toma vídeo. Todo mundo pergunta no Instagram. Então, eu tenho que mostrar pra vocês, pô. Ó. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Dá pra ter uma ideia, né? Aí, aí. Vamos lá, então. Ó. Aqui. Pode ser assim mesmo, ó. Deixa eu ver se não vai dar pra explicar, não. O que vai dar. Ó. Dá uma olhada. Fecho de mola, certo? Aí o menino adaptou a bolsa aqui, tá ligado? E, tipo, mano. Em cima do fecho. Por que que o carro não dá aquele soco? Porque não tem aquela pressão. Não tem, ó. Tá lá, ó. Ó. Adaptado lá a bolsa. Vamos pra vocês verem, né? Aí. Agora deu pra ver. Legal. Aí, ó. A bolsa tá ali de ar. E agora eu vou tirar dali e vou colocar em cima do eixo. Certo? Eu vou colocar ali, ó. Em cima do eixo. Em cima do eixo. Eu vou pôr. Olha lá o eixo. Agora deu pra ver. Vou colocar a bolsa em cima do eixo. E vou tirar essa mola daqui. Fecho de mola. Entendeu? Aí não vai ter mais fecho de mola aqui, ó. Horrível esse fecho de mola. E aí você vai ver se esse carro não vai pular, mano. Então. Atualização do carro. Tô passando pra vocês. Tá. Pega. Cuidado, gente. E aí eu vou pegar e vou fazer essa parada. Lá no Paulinho tinha essa roda aqui só duas, né? Não tinha. Ali eu coloquei a original mesmo. E já que eu vou tirar o fecho de mola, outra coisa que eu vou fazer aqui é o suporte de bateria, certo? Vai dar pra mim aumentar aqui, ó. Cortar mais um pouquinho, aumentar. Desse lado. E do outro lado também. Entendeu? A bagunça. Lá já tá certinho o suporte. E aí eu vou pôr mais uma bateria no som do carro. Gente. Bateria. Se puder pôr, põe. Que é tudo, mano. Bateria é foda. Aí, mano, ó. Vocês verem como que tá a roda. Tantando pra dentro. Beleza? Então é isso aí que eu queria tá passando pra vocês. sobre a atualização da estradinha. Mas, mano, eu esqueci de pedir pra você. Eu vou pedir agora. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho com as notificações pra você estar por dentro aí de todos os vídeos do canal. Pra tá fortalecendo a gente também. Beleza? Pra ajudar. O canal tá tendo um desempenho muito bom. Graças a vocês. Muito obrigado. De coração mesmo. Leio e respondo todos os comentários. Só não aqui. Como também no meu Instagram. Tô dando aquela moral aí pra vocês. Pra vocês dar muita moral pra mim, mano. Então eu tenho que reconhecer aí. Eu tenho que tá sempre fortalecendo vocês também de alguma forma. Certo? Então, atualização da estrada. Eu tô passando pra vocês o projeto. É isso aí. Ó. E é isso, mano. Mano, esse carro vai ficar bom, mano. Então, paciência. Depois de tudo pronto, né, mano. Aí eu vou fazer as partes que tem que fazer. Igual eu vou trocar farol. Vai trocar ali. Vai com a milha. E é isso. Olha a roda suja porque eu uso só com calota. Vê se eu tô só com dois parafusos. Isso é leca. Gente, eu tô esperando chegar. Vamos ver esse pneu dando certo. Amanhã eu já troco. Por que que eu tirei? Nem andei, mano. Pra não ficar judiando. Família. No vídeo anterior, às vezes, vocês viram aí. Mas fica judiando demais do carro, mano. Judia muito. E aí eu não acho bacana, não. Rebenta com os pneus. Tava comendo tudo. Gastando. Vai estragar os pneus, não. Não é porque o cara fechou na parceria comigo aí de pneu que eu vou ficar dando relaxo, né, mano. Tem que cuidar dos bagulhos. Então, eu peguei e resolvi não ficar rebentando com o pneu. Vamos lá dentro agora que eu quero falar uma coisa pra vocês. Vamos lá. Pronto. Mais uma coisa que eu vou dar um papo aqui pra vocês. É o seguinte, mano. Eu comprei aqui o alternador. Eu vou fazendo tanta coisa no carro, mas tanta coisa que eu esqueço, mano, de pegar e trabalhar nele, cara. Trabalhar nele pra pôr no carro aqui, ó. Muita gente perguntou. Esse daqui é um alternador, tá? De 200 amperes. 200 amperes de colheitadeira. E eu comprei no Mercado Livre, tá? Só que eu comprei numa semana por 1.200 reais. 1.250, eu acho. 1.100 e 8. 1.200 reais que foi. E aí, mano, na outra semana, eu já não tinha pra vender. Depois, quando voltou, 2 pau e pouquinho. Tá caro, mano. 2,5. Mano, mas é animal. É monstro, cara. É monstro. O bagulho é top. Eu já preciso também mexer e já adaptar ele lá, entendeu? Deixa eu ver. Eu já falei do que eu vou fazer aqui na troca dos pneus. Vou modificar aquela parte traseira da suspensão. O trampo que o Renan fez foi top. Nossa, eu recomendo da ProStreet de boa, mano. O trampo dele, de boa. Só que eu pensei assim. O investimento foi bastante, mano. E tipo assim. Eu preciso gastar a mão um pouquinho pra esse carro pular. Então, porque tem tudo do bom e do melhor, povo. Válvula de 1 polegada, mangueiramento do filé. Então, a bolsa, eu resolvi comprar outra. Trocar a menor pra caber menos ar. Pra dar um impacto maior. Colocar em cima do eixo e eliminar o fiche de mola. Dá pra fazer com aquelas bolsas? Dá. Mas eu preferi não. Já mandei embora, já vou vender elas. E pronto. E aí, eu resolvi fazer com essas bolsas menores. Que é o que o pessoal usa aí comum. Beleza? Então, é isso, família. Já estou atualizando vocês aí no projetão. Muito obrigado a todos os inscritos do canal, mano. Os caras estão sempre aí. Falando com a gente. Fortalecendo. Certo aqui, ó. Acabei de responder alguns já. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. Sempre com um coraçãozinho. Responde todo mundo aqui, ó. Nenê Luxúria mandando aqui, ó. Só o lançamento mandando. Ivan Júnior e tal. Fernando Silva e tal, e tal, e tal aqui, ó. Da estradinha. Meu parceiro. Mano, Bruno, eu não gosto de falar nome nem nada. Quando eu falo assim, salve pra geral, mano. Salve, rapaziada. É pra todo mundo, mano. Salve é geral, entendeu? Salve é geral, rapaziada aí, ó. Comparecendo nos vídeos e dando aquela moral pra nós. Você é louco. Top demais, mano. Só agradeço a vocês, então. Vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o likezão pro vídeo. Se não deixa no começo, deixa que vai fortalecer muita gente. Também se inscreve no canal aí. Ativa o sininho da notificação. Tamo junto. É assim, galera. Vlogzão. Bem, né? Mostrando tudo pra vocês mesmo. Sim, muita gente perguntou. Tá tudo aqui. Desfalante. É, provavelmente. Eu vou acabar usando ele, ó. Quarto de homem, mano. É assim. Estudinho de bagunçado. Certo? Então é isso. As molduras tá aqui também, ó. Mais uma coisa que é da atualização do carro. A moldura, depois que pintava lá na tampa, assim, prazer, ó. Zero é peça. Você é louco? Esquece, mano. Ai, meu caralhinho. Como é bom. Então é isso. Finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Né? Você já sabe. Tamo junto. Antes de você ir embora, assiste outro vídeo. Tá massa. Assiste outro vídeo. É nóis. Fui.